Música Tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o Ministério Celestial de Jesus. Você já percebeu que as pessoas têm uma tendência em se confessar umas às outras? Na minha terra diziam que segredos de três somente morrendo dois. Não dá para confiar em seres humanos, não é? Bem, Jesus é o nosso grande mediador. Você pode confessar a Ele os seus pecados. Não a um pastor, não a um padre, não a um bispo, não a um arcebispo, mas vamos ler aqui o texto que Jesus se apresenta como sumo sacerdote. Vamos ver o que a Bíblia realmente nos diz. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 4, diz que Deus quer que cheguemos ao conhecimento da verdade. Verso 5 Você pecou? Você errou? Você está em pecado? Quer abandonar o pecado? Está convencido pelo Espírito Santo disso? Confesse os seus pecados a Jesus. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos representar como mediador diante de Deus. E quando Ele está fazendo isso? Vamos dar um pulinho no livro de Hebreus e ver o quando e o como. Em Hebreus, no capítulo 9, nós lemos no verso 23 que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Paulo está nos dizendo aqui no contexto que assim como o santuário terrestre precisava ser purificado e como nós vimos no início da semana, ele foi feito tudo de acordo com o santuário celestial. Não se esqueça, há um santuário celestial. Apocalipse 11, 19 Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e João viu até a arca da aliança. No verso 24 do capítulo 9 de Hebreus, no entanto, diz o apóstolo Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem para se oferecer por si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano fazia, não é? Agora notem só, o verso 27 diz E assim como os homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois do juízo, Cristo também se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez sem pecado, porque ele é incontaminável aos que aguardam a salvação. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por você, intercedendo por mim e quando ele terminar a intercessão neste santuário, ele vai voltar. Portanto, no santuário, meus amigos, minhas amigas, vai se condensar tudo o que nós precisamos para a nossa redenção. Jesus é o Cordeiro, ele é o sacerdote mediador e ele é também o próprio santuário. Em Apocalipse vai dizer que no céu, capítulos 21 e 22, não vi mais santuário, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão o santuário da nova terra. Em João, no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A expressão habitares, que nu no grego, é armar tenda, fazer morada, ele é o santuário entre nós e será para sempre. Jesus, portanto, na nova aliança, ele é o Cordeiro, é no seu sangue, ele é o mediador, ele é o sacerdote e ele é o próprio santuário para habitar no nosso meio, para trazer salvação. Você aceita a nova aliança? Aonde ele é o Cordeiro, o sacerdote, o próprio sangue e o santuário? Aceite a nova aliança. Aonde ele é tudo. Tudo para nós. Para nele termos salvação. Aonde ele é o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro.